Algumas pessoas me pediram um tutorial para saber como a gente executa uma sombra aqui embaixo para dar um efeito aqui nas artes. Então de maneira bem simples eu vou explicar para vocês de forma rápida, a gente vai aqui em ferramenta elipse, a gente vai gerar uma ferramenta elipse aqui e aqui em gradiente, se janela não estiver ativa, a gente vem aqui e ativa a janela gradiente, então em gradiente aqui a gente vai escolher aqui o branco e preto, normal, vamos colocar o formato radial, eu vou inverter aqui para que ele fique dessa maneira aqui, certo? A partir disso aqui eu vou aqui em transparência e eu vou colocar multiplicar, que é para ele se multiplicar em todos os cantos, vou colocar normal por enquanto e a gente vai aqui ó, cheirar um pouco da opacidade para que fique uma sombra mesmo bacana. Volto no gradiente, aqui na parte proporção eu vou jogar aqui quinze por cento, de qualquer forma que ele fique aqui, eu poderia botar até vinte por cento que ele fica bem ok. Então volto aqui para transparência, acho que aqui ele já tá bom nesse ponto ó, você pode perceber aí que ele já tem uma, posso até aumentar o tamanho aqui, não tem problema, e aí eu vou colocar aqui ó, pintar o meu fundo de uma outra cor, ó, você percebeu aqui ele no branco ele dá esse efeito aqui, só que quando você vem aqui, você pega o modo de mesclagem aqui, põe multiplicar, então ele vai multiplicar isso em qualquer cor. Então está feito aí o nosso, nossa sombra de forma bem simples e prática e se adapta a qualquer forma. Beleza? Então, até a próxima aí. E se inscreve aí no canal, clica no logo que está aí embaixo, é, logo que vai estar aqui ó, clica aí nesse logo e clica em se inscrever no canal, ok? Para que você possa acompanhar aí as notificações, ok? E aí